Item 33, processo R.8.500, 22, 49, 2004, 98. Outorga de autorização para a CESIL, geração de energia elétrica limitada, implantar e explorar a PCH MUT1-1, localizada no município de Santo Antônio do Levergé, Estado de Mato Grosso. Diretor, relator, doutor André, Pepitone. Pelo despacho 1764 de junho de 2013, a SGH aprovou o projeto básico da PCH MUT1-1, localizado no município de Santo Antônio de Levergé, no Estado do Mato Grosso. Em 5 de julho de 2013 e em 7 de fevereiro de 2014, a interessada encaminhou a documentação necessária à emissão da outorga de autorização da PCH. A PCH tem 4 megawatts de potência instalada. A superintendência SCG analisou o pleito da interessada, atestou-se à conformidade com os requisitos da resolução 395 e manifestou-se favoravelmente à emissão da outorga pela nota técnica 37. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a referendou. É o relatório. Procuradoria. Os itens 33 a 37 tratam de emissão de resoluções autorizativas de outorgas, as quais foram chanceladas pela Procuradoria, estando em condições de serem deliberadas pela Diretoria. Verifique-se que a interessada apresentou toda a documentação referente aos requisitos legais, técnicos, bem como comprovou sua regularidade jurídica, fiscal, qualificação técnica, capacidade financeira. A SCG também verificou que a interessada faz jus ao percentual de redução de 50% a ser aplicado no FIU, por se tratar de uma PCH, e assim, considerando a recomendação favorável da SCG, por meio da nota técnica 37, entende-se que a outorga deve ser expedida. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 485000022492004-1998, voto pela aprovação de resolução autorizativa com uma minuta anexa, que visa otorgar a ACESIL Geração de Energia Elétrica Limitada a exploração da PCH MUT1, com 4.000 kW de potência instalada, sob regime de produção independente, localizado no município de Santo Antônio de Leverger, estado do Mato Grosso, bem como das respectivas situações de interesse restrito, e estabelecer o percentual de 50% de desconto no uso do FIU na energia que for comercializada. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu a outorga a ACESIL Geração de Energia Elétrica Limitada, a exploração da PCH MUT1, com 4.000 kW de potência instalada e 3.822 kW de potência líquido, sob regime de produção independente de energia elétrica, localizado no município de Santo Antônio de Leverger, estado do Mato Grosso, bem como das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. Também por estabelecer o percentual de 50% de redução a ser aplicada as tustitudes de incidentes na produção e no consumo de energia comercializada, enquanto a potência injetada for menor ou igual a 30.000 kW, a vigorar a partir da publicação da resolução utilizativa. Próximo item.